E aí pessoal, boa tarde. Olha nós aí, parece pinguim trabalhando na chuva. Então, como muita gente está pedindo, eu resolvi aí, montei aqui uma bagunça no que já é uma bagunça. Está tudo misturado aqui com obra, com planta, com tudo. Mas como tem bastante gente aí perguntando, pedindo, eu montei aqui para ver se a gente consegue fazer essa pintura aí para o pessoal estar acompanhando aí e estar fazendo em casa. Certo pessoal? Então vamos colocar isso aqui. Nossa, que coisa difícil, hein? Eu gosto dela bem apertada porque ela fica bem justinha, não fica aquela luva larga, né? Bom, como eu já passei anteriormente com o pessoal, eu costumo trabalhar do fundo, né? O pessoal chama de base com a tinta óleo da coral ou quem quiser e tiver pode ter, dá o fundo com o spray da tinta automotiva. Está também dando mesmo, certo? Então, você dá o fundo branco, né? Só não precisa pintar, só dá um acabamento para poder ficar mais forte a massa corrida para você poder trabalhar por imersão. Beleza? Então... Certo. Esse aqui, ó. Eu já dei uma primeira mão. Tá? Esse aqui ele vai... Estou pintando ele de cinza. Ele vai ficar todo cinza. Essa pintura é a pintura automotiva. Né? Não vai ser ainda a... A marmorizada, mas nós vamos tentar, se o vídeo não cortar, se o celular ajudar, nós vamos tentar fazer o vídeo direto. Eu acho que todo mundo conhece a tinta spray, né? Se puder comprar uma das melhores, eu uso a das melhores. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque o jato dela não pode ser... Ela tem que ter entre 10 a 15 centímetros, tá? Para você poder estar pintando, certo? Porque se você... Eu fiz aqui uma amostra com o branco. Se você direcionar o jato direto ou muito em cima, ele vai acontecer isso aqui, ó. Não sei se consegue visualizar. Tá? Ele vai escorrer. Caso aconteça de escorrer, você não passe nada na hora que está escorrendo. Senão vai acabar de melecar tudo. Lembre-se que embaixo é massa corrida, né? Então você espera o tempo de secagem dela, se possível, de um dia para o outro. Quando estiver bem seca, aí você trabalha. Você vem com uma lixinha, tira todo o ressaltozinho da massa corrida. Passa a lixinha novamente para igualar, amaciar. Depois dá um toquinho com a sua base de branco. E aí tu vem com a sua pintura só no local onde você trabalhou. Porque como é a tinta automotiva de uma mesma cor, ela é igual a normal depois certinho. Beleza, pessoal? Então, para quando for trabalhar com isso aqui, é importante o uso de máscara, cara. Isso aqui, essa tinta é muito forte. Entendeu? Então daqui para frente, se tiver em área aberta, melhor ainda. E mesmo assim, o uso de máscara. Certo? Então, eu vou usar aqui, ó, um pouquinho. Certo? Como eu falei para você, ó, sempre 10 a 15 centímetros, mais ou menos. Então, tu, antes, saculeja bem a tinta, quanto mais pressão ela tiver, mais longe ela vai. Então, aí você, ó. Essa tinta aqui, quase sempre eu dou duas a três mãos, devagarzinho, sem direcionar o jato direto e sem estar muito perto. Tá? Sempre nessa distância assim. E não deixe o jato ficar parado ali, ó. Certo? Senão ela escorre fácil, essa tinta. Após 20 minutos a 30 minutos, você já consegue pegar nele, tá? Que ele tem a secagem... Essa tinta tem uma secagem muito boa, muito rápida. Bom, isso aí, pessoal. Graças a Deus não aconteceu, mas às vezes acontece e ela, não sei se ela cria água, às vezes, eu não sei, que ela solta uns gostejozinhos de água. Mas ela vai ficar aquela marquinha e você trabalha do mesmo jeito de quando elas correm. Espera secar, dá aquela lixinha e depois dá uma mãozinha ali em cima. Beleza? Então, essa aqui é a pintura normal. Marmorizada. Ela não precisa de passar vernista. Ela já tem alto brilho. Então, após a segunda mão, ela já abre o brilho normal dela. Tá ok? Aí agora nós vamos fazer ar de efeito marmorizado, né? Eu vou tentar agora pegar o mais próximo aqui. Deixa eu ver se eu não faço merda, né? Bom, pessoal. Essa aqui de efeito marmorizado, eu vou trabalhar com o branco. Branco não. Com o vermelho. E com o lilás. Eu também trabalho com a tinta spray, automotiva. Quem determina o modo como vai ficar a sua pintura, vai ser você. Pela quantidade de tinta que você vai jogar na água. Ela é feita na água. Então, pela quantidade de tinta que você vai jogar na água, tá? E pelo lado que você vai estar entrando o seu vaso para estar emergindo, tá? Então, você tem que ter na cabeça que quando você joga a tinta lá, Se você entrar com ele assim, você pode entrar, rodar, fazer os seus desenhos. O que você não pode é ficar mexendo com ele dentro da água. Porque, como eu já falei, isso aqui é massa corrida. Por mais que tenha resistência da tinta de proteção, ela não segura muito tempo. Porque onde você está apoiando aqui, ó, ela começa a dissolver. Então, é aquele vapit-vupit praticamente, tá? Se você entrar com ele assim, a maior camada de efeito vai ficar por cima, tá? Se você entrar com ele assim, a maior camada de efeito vai estar na parte de baixo. E aqui pega o ressaltozinho, certo? Eu vou fazer um efeito bem pouco, sem muito, muita, muito forte, né? As cores. Então, nós vamos entrar com... Lilás. E com vermelho. Certo? Aí, com o auxílio de um palitinho, você dá uma misturada nela, aos pouquinhos, do jeito que você preferir. E aí, agora é você. Eu vou entrar nessa posição. Então, ó. E já vira para sair toda a água. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho para que saia toda a água, ó. Certo? E aí, você apoia aqui, ó. Esse processo tem que ser feito numa época de sol, sol quente. E ele, para ele seca logo. Essa marmorizada, essa entra a aplicação do verniz e essa não fica com o alto brilho. Então, nessa marmorizada, ela entra a aplicação do verniz automotiva. Verniz marítimo, aliás. Então, agora a gente apoia. Bota aqui. Bom, pessoal. Deu para entender, né? Então, aqui, ó. Sem o verniz ainda, tá? Essas aqui, essas águas aqui, ó. Isso aqui, ela vai secar. A tinta, automaticamente, já secou. Ela seca logo. Questão de dois, três minutinhos, ela já secou. Tá bom? Então, depois que eu invernizar ele, depois de duas, três horas, você já pode invernizar ele. Ele já vai estar seco. Com esse tempo, eu não sei, né? Com esse tempo de chuva pura, tá vendo? Então, eu não devo invernizar ele lá tão cedo. Vou esperar secar bem. Mas, é isso aí. Beleza? Então, ó. Se para fazer o efeito marmorizado, você precisa de um recipiente onde caiba água suficiente que dê para você mergulhar seu vaso e tirar, certo? Você pode entrar com ele deitado, você pode deitar com ele em pé ou você pode deitar e virar com ele de ponta cabeça. Sempre você pode fazer o desenho que você quiser. Enviar ele de uma vez, rodar ele de lado e vira para os dois lados, mas sempre não ficando com ele ali dentro, brincando na tinta. Aí, colocou, virou para lá, para cá e tirou e já deixa escorrer a água o mais rápido possível. E deixa secar sem pegar nele. Tá ok, pessoal? Então, eu acredito que minha montagem louca aqui deu para... Para... Para sair alguma coisa, né? Ó, esse aqui ele... É o cinza, né? Eu não vou pegar nele, mas eu acredito que já deu até para mexer. Mas eu não vou pegar porque eu estou com a luva, estou com tudo. Tá? Mas é isso aí. Beleza? Olha o meu suporte aqui, ó. Olha o que eu faço no meu suporte. Beleza, pessoal? Abraço aí, beijo no coração. Qualquer dúvida aí que tiverem lá ainda, manda o comentário lá e a gente tenta tirar também com mais calma. Mas eu acredito que daqui você já consiga fazer o efeito que você quiser aí. Eu geralmente uso duas cores. Uma cor, sempre com branco. Duas cores, sempre com a base branca. Ou até três cores. Acima de três cores fica muito misturado. Então até três cores fica um efeito legal. Valeu, pessoal. Beijo no coração de todo mundo aí. Fiquem com Deus. E boa chuva.